Eu tô só pensando na trabalheira que vai ser guardar todos esses livros em seus respectivos lugares. Olá! Hoje eu resolvi fazer um vídeo com o book haul do Descontrole pra mostrar todos os livros que eu comprei no primeiro semestre de 2020. Mas em minha defesa, a maioria desses livros foram comprados em cebos, em feiras, em coisas assim... acessíveis, não foi um super rombo no meu orçamento e eles serão lidos mais cedo ou mais tarde. Eu acho que livro é investimento, então chega de desculpinha. Vamos mostrar logo os livros, tá sem qualquer ordem porque foi conforme eu fui tirando das estantes. Comprei o Ano do Pensamento Mágico, que é um livro sobre o qual eu já ouvia falar há muito tempo, muito bem. E eu nunca li nada dessa autora, porém eu me interessei muito pela sinopse desse livro, que ele vai ser escrito num momento de perda, de luto. E como sai um pouco da minha zona de conforto literário, eu não costumo ler memórias, não ficção, nesse estilo, eu achei que seria uma experiência interessante. E eu comprei logo do início do ano esse livro, eu ainda não li, mas pretendo lê-lo em breve, porque é uma leitura que eu sempre escuto falar muito bem. Também comprei Cravos. Esse eu comprei porque ele tem uma coisa meio de balé, meio de dança, que muito me agrada. Eu gosto desses livros que emulam outras artes, entre aspas. E eu já li outro livro dessa autora, chamado Manual da Demissão. E eu gostei muito, achei muito divertido. Li super rápido, achei uma leitura muito agradável. E como eu vi, muitas resenhas positivas estavam super barato no Sebo, tipo 5 reais. Também comprei o Correntezas. Eu adoro livros policiais. Então eu tenho vários livros dessa coleção da Companhia das Letras. Esse foi numa feira que o meu sebo favorito, no centro da cidade, chamado Berinjela, Saudades. Eles faziam, né, todos os meses, no primeiro sábado de cada mês. E eram os livros com muito desconto, sempre valiam muito a pena, os preços são super bons. Então eu não conhecia a autora, não conhecia o livro. Mas, um, gosto de histórias policiais escritas por mulheres. E dois, fiquei curiosa com a sinopse, que vai falar sobre crimes meio que adormecidos, meio que cold cases. Eu gosto desse tipo de histórias, acho interessantes. Então tá na lista pra eu ler a próxima vez que eu pegar um romance policial. São, assim, os livros que eu pego quando eu tô de ressaca literária. E aí também, na mesma feirinha, eu comprei esse livro, Poesia, o Lugar do Contemporâneo. Isso é uma série de ensaios sobre poesia contemporânea, como o próprio nome dá a entender. Eu também não sabia nada sobre esse livro, não vi muitas informações na internet quando pesquisei. Porém, eu gosto muito de poesia contemporânea. E eu dei uma olhada nos autores dos ensaios e muita gente que eu conheço, assim, conheço entre aspas, né? De ler coisas no curso de letras e de ouvir falar, enfim, nomes importantes. E achei as temáticas discutidas interessantes. E aí eu também comprei o Da Matriz ao Beco e Depois, do Flávio Carneiro. Nunca tinha ouvido falar nesse livro. Também foi a compra de sebo, só que eu gostei muito da proposta, que é ser meio que uma mistura de gêneros. Não é bem um romance, mas também não é um conto. Mas também não é exatamente um ensaio, nem uma novela, nem um depoimento. É uma mistura de tudo isso. Fiquei muito curiosa. E eu já li livros do Flávio Carneiro, já tive aula com ele. Gostei muito. Então, achei que seria interessante. E aí eu comprei o Gone Baby Gone, que é um livro que eu sempre quis ler. É um livro policial, do mesmo autor de A Ilha do Medo, de Sobre Meninas e Lobos. Eu não li esses ainda, mas estão na fila. E esse livro eu sempre quis ler. Eu já assisti ao filme. Eu gosto muito da sinopse. Vou contar sobre uma menininha desaparecida. E aí as dificuldades que vão aparecendo ao longo dessa busca. Eu não me lembro do final do filme, então acho que vai ser uma surpresa do mesmo jeito quando eu ler esse livro. E como eu sempre quis ler e eu acabei achando por um preço super ok, eu comprei. E aí eu acho que eu vou aproveitar a embala e já mostrar todos os livros dessa mesma série. Dessa mesma coleção de policiais da Companhia das Letras, porque eu tenho outros. Comprei o Clube Filosófico Dominical. Eu não conhecia esse livro, mas eu gostei da sinopse. Qualquer coisa, botou música clássica, botou temáticas musicais e romance policial num livro. É chamariz com meu nome e eu vou querer ler. Então isso daqui vai falar sobre uma morte misteriosa que vai acontecer em um concerto. Eu tenho outro livro desse mesmo autor. Inclusive, tá aqui na minha pilha de compras. Outro livro de outra coleção. E eu já tinha um outro que também comprei em sebo. Nunca li nenhum, mas tem um feeling que eu vou gostar. Na mesma vibe, crimes e música clássica. Eu trouxe música fúnebre. Esse eu também não conhecia. Comprei porque li a sinopse e achei muito interessante. Enfim... Não li ainda também, gente. Tá uma vergonha esse book rock, porque eu não li nada. E aí eu acho que o último dessa coleção que eu tenho pra mostrar nesse vídeo é o Caseime com o Morto. Esse livro eu comprei numa banquinha de rua. E também tava baratinho. E eu comprei porque ele é do mesmo autor. De Janela Indiscreta e Outros Contos. E de Adama Fantasma. Que são livros que eu li e que eu gostei muito. São policiais também. Só que eles têm uma pegada um pouco diferente. Tem uma pegada meio de romance psicológico, talvez. Não sei se poderia classificar assim. Pelo menos os livros que eu li. Esse daqui eu não li ainda, porque eu comprei recentemente. E aí eu tenho um mangá que se chama Ela e o Seu Gato. Que eu comprei pelo Fator Fofura. Tava super barato na Amazon um dia desses. E eu não resisti. Eu também não li ainda, mas eu já ouvi falar muito bem. Que é uma historinha assim, bonitinha. Que não vai mudar a sua vida. Mas quem gosta de gatos vai curtir a história. Enfim, estou curiosa para ler. Outra compra de Sebo foi o Tudo é Rio. Da Carla Madeira. Esse livro eu nunca tinha ouvido falar. Eu comprei porque eu vi um post da Ana Holanda no Instagram. E a Ana Holanda é uma escritora barra jornalista. Que eu respeito muito. Eu já fiz curso dela. Eu já li livro dela. Eu gosto muito das coisas que ela escreve. E eu confio nas indicações dela. Então quando ela falou que esse livro a arrebatou profundamente. Eu fiquei muito curiosa. Me parece ser um livro daqueles para vocês se debulharem lágrimas. E eu não estou na vibe de ler coisas tristes nesse momento. Por isso eu estou postergando. E aqui está o outro livro daquele autor que eu tinha mencionado. Que escreveu o Clube Filosófico Dominical. Esse é As Lágrimas da Girafa. Esse é uma coletânea de contos ligado àquele livro. Agência número 1 de mulheres detetives. Que por sinal tenho aqui em casa. Mas ainda não foi lido. E aquele é um romance. Pelo que eu entendi. E esses são contos ligados ao mesmo universo. E eu achei interessante. A proposta. Mulheres detetives resolvendo crimes. E aí eu comprei o livro de David. Do Will Self. Foi uma compra de sebo que eu fiz recentemente. Estava fazendo entregas em domicílio durante a quarentena. E esse livro eu tenho vontade de ler há um ano assim. Porque foi uma indicação que eu li numa crônica do Arthur da Pieve. E eu costumo gostar muito das indicações dele. Tanto as indicações musicais. Quanto as indicações literárias. Então não quis ignorar a oportunidade. Quando eu vi que esse preço estava bacana. Que estava entregando em casa. Comprei também para fortalecer o mercado de livreiros. De sebo, né? Que está sofrendo. Eu não li ainda. Porque ele é um tijolão. Mas eu acho que é um livro que deve ser interessante de ler. Nessa época de pandemia. Porque ele vai tratar mais ou menos de um período pós apocalíptico. E eu fiquei muito curiosa. E aí na mesma compra em que eu comprei o livro de Dave. Eu comprei o Forte Apache do Marcelo Montenegro. Esse já foi uma indicação do Leone. Cujas indicações eu não costumo ignorar também. Porque eu sempre gosto das coisas que ele sugere. É um livro de poesia contemporânea. E ele é bem contemporâneo mesmo. Assim, a temática. Os poemas. A linguagem utilizada. Então, talvez não seja para todo mundo. Mas eu gosto bastante. E curti muito. Não conhecia o trabalho do Marcelo Montenegro. E fiquei positivamente surpreendida. Mais um livro comprado em sebo. Esse é o 31 Canções do Nick Hornby. E esse eu também comprei pouquíssimo antes de decretar a quarentena. Eu sempre ficava curiosa com esse livro. Porque eu via uma edição bem furrequinha em inglês nos cebos. E eu folheava. E eu achava interessante. Porque eu gosto do Nick Hornby. Eu gosto dele falando sobre música. Mas eu acabava nunca comprando. E aí quando eu vi que ele tinha sido traduzido para o português. Que estava super barato. Foi, sei lá, 3 reais esse livro. E que é uma edição super bonitinha. Eu não resisti. E aí vai ser exatamente o que o título diz. 31 músicas. Sobre as quais o Nick Hornby vai escrever. Como ele sabe fazer muito bem. Eu não li ainda. Mas estou muito curiosa para fazê-lo. Mais um livro de sebo. Esse é a Tarja Preta. Coletânea de contos. Que vai abranger histórias. Que falam sobre pessoas depressivas. Ansiosas. Que tomam remédios para dormir. Que tomam ansiolíticos. Como eu não iria me identificar. Nunca ouvi falar desse livro. Mas eu precisava ler. E tem alguns nomes interessantes. Assinando os contos. Eu não li ainda. Foi uma compra relativamente recente. Mas está aí na minha filhinha. Também compra de sebo. Esse foi um real. Numa banquinha. Eu fiquei desacreditada. É o coração tão branco. Eu também comprei sem conhecer nada. Porém quando eu postei nos stories. Que eu tinha comprado esse livro. Muita gente veio me responder. Falando que era ótimo. Que já tinha ouvido falar super bem. Ou então que já tinha lido e gostado muito. A sinopse muito me atraiu. E foi um real. Eu não conhecia o autor. E eu estou muito curiosa. Por tudo que eu ouvi falar. De resenha e tal. Eu pretendo ler esse. Muito, muito em breve. Também comprei o controle. Da Natália Borges Polesso. Ela é muito conhecida. Pela coletânea de contos. A Mora que vai falar sobre homossexualidade feminina. Então são contos que giram em torno de personagens lésbicas. E seus dilemas. E suas questões. Eu não li ainda. Mas eu só ouço coisas positivas sobre esse livro. E eu achei o controle. Que é o primeiro romance da autora. E estava por um preço bem bom no sebo. E eu fiquei muito curiosa na época do lançamento desse livro. Porque ele vai estar cheio de referências musicais. E a personagem principal ela é epiléptica. E eu adoro ler sobre personagens que tem alguma questão assim. E fiquei muito curiosa com a sinopse. E eu pretendo ler em breve também. Um livro curtinho. E aí um livro que eu sempre quis ler. E que eu não sei porque eu nunca tinha comprado. Foi o Janelas e Reais. Um diário de releituras. Esse é de um autor nacional. Saiu pela Relicário. Quem me acompanha nas mídias sociais sabe que eu ando muito adepta de releituras. Então o livro que vai falar sobre releituras. E especificamente de uma maneira que é um misto entre ficção e ensaio. Que também é uma coisa que eu gosto muito. Fiquei muito curiosa. Pretendo ler muito em breve. Tá acabando. Eu juro. Recentemente eu comprei o Fica Comigo do Mário Levreiro. Também numa promoção da Amazon. Paguei super baratinho nesse livro. Eu leio muito pouco os autores latino-americanos. Tirando os brasileiros. Mas assim. De outros países da América Latina. Eu ando em déficit. E todo mundo fala muito bem desse autor. Dele eu também quero ler o romance luminoso. Mas esse especificamente eu ouvi críticas bastante positivas. Eu achei a vibe do livro bem humorada. Gostei da ideia de começar por esse. Que inclusive é mais curtinho. Me parece ser mais despretensioso. E aí o único livro dessa filha. Que eu realmente li. Foi a Teta Racional. Da Giovana Madaloso. Uns dois anos atrás. Eu li um livro dela. Um romance chamado. Tudo Pode Ser Roubado. E eu adorei. Amei a escrita. Super bem humorada. Adorei o livro. E aí eu fiquei namorando. Essa coletânea de contos dela. A Teta Racional. E aí acabou que a Amazon fez uma promoção relâmpago dele. E eu comprei. E eu li tipo sei lá. Em dois dias. Gostei muito dos contos. Como é muito comum acontecer nesse tipo de coletânea. Eu achei ligeiramente irregular. Então assim. Tem contos que eu gostei muito mais do que outros. Tem outros que passaram meio batidos. Mas vai ter de tudo. A maioria deles. Como o nome pode até dar a entender. Vai falar sobre questões ligadas à maternidade. Mas não todos. Tem um deles que é o meu favorito provavelmente. Que vai falar sobre uma festa. Em que pessoas vão meio que pra fazer uma suruba. E que dentre os participantes tem pessoas com HIV. E você não sabe quais são essas pessoas. Então as pessoas vão pela adrenalina. De não saber se vão transar com uma pessoa soropositiva. E sair de lá infectadas. Ou se não. É tipo uma roleta russa do sexo. Inclusive roleta russa é o nome do conto. Esse foi um dos meus favoritos. E eu também gostei muito do último conto. Que é a suíte das sobras. E vai falar sobre uma relação conturbadíssima entre mãe e filha. Eu adoro histórias que falam sobre relações de mãe e filha. Porque eu me identifico com horrores. Eu também tinha uma relação super conturbada com a minha mãe. E dificilmente eu vejo essas questões retratadas na literatura. Muito mais sobre pai e filho. Do que mãe e filha. E foi uma grata surpresa. O conto que encerra esse livro. Mas enfim. De maneira geral. Foi uma leitura positiva. Pretendo fazer vídeo ou post no Instagram. Enfim. Resenhar esse livro de alguma maneira. Porque eu acho que ele vale uma crítica mais aprofundada. E tá aí. Foi o único livro da Sapirha que eu li. No início do ano eu comprei O Mundo Pós-Aniversário. Da Lionel Shriver. Que é um livro que eu estava namorando. Havia muito tempo. E eu comprei muito barato. Em um sebo perto da minha casa. E eu estava muito curiosa com esse livro. Primeiro que eu vi muitas resenhas falando super bem. Que é um dos melhores dessa autora. E eu gosto muito desses livros meio especulativos. Meio e-si. Tipo. O que aconteceria se eu tivesse tomado decisão X no passado. Ao invés do decisão Y. E isso vai aparecer nesse livro. Então fiquei muito motivada para lê-lo. E por fim. Mas não menos importante. Eu finalmente comprei. O Anatomia do Paraíso. Da Beatriz Brasher. Eu ainda não li esse livro. Mas eu já li dois outros da autora. E eu gostei por demais. Então eu estava muito louca para comprar esse livro. Eu também comprei num preço bem acessível. Em um sebo. É um livro que ele vai tratar de um estudante de mestrado. Que está escrevendo sobre o Paraíso Perdido. E eu fico me perguntando se o fato de eu não ter lido ainda O Paraíso Perdido. Vai prejudicar a minha leitura. Por esse motivo eu ainda não peguei essa belezinha para ler. Mas eu acho que eu não vou resistir por muito tempo. Porque é um livro que me foi muitíssimo bem recomendado. E eu gosto muito dessa autora. E é isso. Eu honestamente não contei os livros. Eu vou fazer isso na edição do vídeo. E eu tenho certeza que eu vou ficar chocada. Até porque de todos esses eu só li um. Mas assim. São as compras de meio ano. Eu não comprei isso num dia. Numa tarde. E eu realmente gosto de ler. É provavelmente o meu hobby favorito. Então eu realmente não me sinto culpada. Eu acho que é um investimento. Eu gosto do fato de eu ter uma biblioteca particular em casa. E é isso. Me conta se você já leu algum desses livros. Ou se você gostaria de ler. Qual a sua opinião. Se você tem comprado muitos livros ou não. Conta para mim nos comentários. Para me ajudar no engajamento do vídeo. Me deixa esse like maroto. Se você gostou. E muito obrigada pela companhia. A gente se vê no próximo vídeo.